E aí pessoal, beleza? Também de volta com mais um vídeo, Playstation! Dessa vez vamos comprar nosso Grift Card, né? Com desconto, né? Que hoje em dia tá 149 assinatura da Playstation Com o desconto vai dar uma merrequinha, mas tá bom, 129 por aí, né? Se não comprar agora, quando chegar no mês que vem, é 200 pila, né? Vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais Links na descrição do vídeo Então pessoal, estamos aqui na loja americana, né? Vamos lá? Days of Play, de 1 do 6 a 9 do 6, né? Válido para esse período ou enquanto durar o estoque Não me diga! E mais informações, né? Vamos lá? Vamos descer aqui, vamos comprar o nosso brinquedo, né? Vamos continuar com mais um ano Eu não sei Gift Card aqui, vamos lá! O desconto ele vai para 127, aí de 149 para 127 assinatura anual da PS Plus, né? Vamos lá adicionar Ok Vamos colocar no carrinho Ok Comprar Beleza Só um, só um, né? Porque é muita prata Infelizmente Opa, pedido concluído Pessoal, já estou aqui no meu e-mail Já chegou o gift card das americanas, né? Vamos lá clicar aqui Ok É, desbloquear Vamos desbloquear o nosso gift card, né? Beleza Vamos lá Aí, vamos lá Atenção Não será possível cancelar a compra após o desbloqueio Eu vou tentar burlar Após 15 dias da compra, seu gift card poderá ser desbloqueado automaticamente Beleza Vamos desbloquear ele aqui Beleza O gift card digital da PS Plus Doze meses Doze meses Ok Aqui está o código Vamos copiar Ok, copiado Vamos Então, pessoal Vamos aqui entrar na Vamos clicar aqui na minha foto Para ver quanto que eu já tenho de assinatura Quanto tempo, né? Vamos lá Direçamento de assinatura Ok Eu tenho um ano, né? Ou já tem um ano A minha vai vencer 3 do 3 de 2022 Beleza? Felicidade Agora vamos Adicionar o gift card, né? Resgatar o código De 2022 Vamos ver para quanto que vai Colar Ok Seguir Opa Vamos resgatar aqui, né? Doze meses Obrigado Um item foi resgatado Concluir Ok Vamos ver para quanto que foi a assinatura Oh Foi para 2023, hein? Eu sou rica Bacana Você está vendo, pessoal? É muito simples Fácil e rápido De você Resgatar o seu Gift Card, né? Aproveita e a promoção, hein? Foi de 149 para 127, né? Beleza? Porque o mês que vem Vai para 200 pilhas assinatura, beleza? Não acho Se você gostou do vídeo Dá joinha Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan Fui! 3 3 3 3 5 5 5 6 6